No capítulo anterior, a turminha ficou encantada com a nova figura que chegou ao sítio, a Tambelina. Enquanto isso, Dom Quixote resolveu se enfiar novamente no galinheiro para fazer penitência. Já o malandro do Lazarilho, ele ficou muito interessado na Tambelina. E quando Emília e Narizinho se deram conta, a garotinha da maçã tinha desaparecido. A Tambelina sumiu com a maçã e tudo. Quem será o ladrão da maçã? Emília, você acha que foi eu? Vai atrás dele que eu continuo procurando aqui. Vai, Emília. Tambelina, é você, Tambelina. Tambelina. Confessa, Rabicó, ou vai levar uma botocada, hein? Não vem com essa, Rabicó. Você vive roubando comida. Cadê a maçã com a Tambelina? Não, não, não. Eu já disse que sou inocente. Eu juro pelo bolo de fuma da tia Natácia. Ai, para de mentir, Rabicó. Eu vou falar com a tia Natácia pra colocar você no forno, hein? Com uma maçã na boca. Não fui eu, não fui eu, eu juro, não fui eu. Espera, Pedro. Pode não ter sido o Rabicó mesmo. Como não, Emília? Existe outro ladrão de comidas aqui no sítio? Claro que existe. Se não for o Rabicó, pode ter sido ele. Atarível? Mas não é possível. Eu deixei ele de fora, no terreiro. Agora as plantinhas. Por quê? Porque no terreiro ele não tá de banaleta. Não? Não. No galinheiro também não. Lá só mesmo o Don Quixote e as galinhas fazem a tal da incompetência. Penitência, Penitência, Emília. Estranho. Então agora só falta procurar o celeiro. Por aqui ele não apareceu não, crianças. E olha que nós estamos de guarda o tempo todo, esperando o Zé Carijó voltar como você mandou, Emília. E por falar nisso, por onde anda a sua majestade Sancho Panza, o rei de Baratari? Deve estar chegando. Ele tava por aí com a Dulcinea. Com quem? Calma, minha filha. A Tandelina não pode desaparecer de uma hora pra outra, assim não passe de mágica. Alguém vai encontrá-la. Fique tranquila. O meu quarto é justo. Nem a Tandelina, nem o Azarim. Na biblioteca também não. Eu vasculhei em todos os cantinhos, nas gavetas e também atrás dos livros. Nem sinal da Tandelina. Na cozinha também não tem ninguém. Nenhuma menina, nem menininha, nem grandinha, nenhuma menina como essas aí que vocês perderam. É. O Azarim também não tem lugar nenhum. Aqui não tá me cheirando nada bem. Matíssima! Com licença, dona Bieta. Oi, seu Baramberto. Seu Baramberto, algum sinal da Tandelina? Não, Narizinho. Nenhum. Dona Bieta, tem uma coisa que eu preciso falar pra senhora. Ah, o quê? É, é que quando eu deixei o Lazaril lá fora, moer nas plantas, ele teve uma hora que eu peguei ele espiando na janela pra dentro do quarto da Narizinho. O quê? Você tem certeza disso, tio Baramberto? Tenho sim, dona Bieta. Ele tentou disfarçar um pouco, mas que ele tava espiando, ele tava. Então ele deve ter visto a gente guardando a Tandelina na minha casinha de bonecas. É, é batata! O Lazarelo pegou a Tandelina e se mandou daqui! Droga! Mas por que ele ia pegar a Tandelina? Pra que fazer isso, meu Deus do céu? Para, para! Tô ficando enjoada. O que que você pretende fazer comigo? Ficar rico, pequenininha. Só isso. É, ficar muito rico e às suas custas. Eu não entendo. Ah, ela não entende. Ela não entende. Uma garotinha minútula, do tamanho de um ratinho. É uma coisa de valor. Uma raridade, que as pessoas vão pagar pra ver de perto. Entendeu agora? Eu vou exibir você como uma grande atração. E vou encher o meu bolso de dinheiro. Muito, muito dinheiro. Rios mais rios de dinheiro. Ora, 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 ora. Uma pequenininha. Eu quero essa criaturinha pra mim. Ué, você quer pequenininha pra quê, por favor? Ai, você é uma anta mesmo, hein, pesadelo? Você não sabe que chá de pequenina é uma excelente vitamina? Eu vou ficar mais malvada ainda. Você quer fazer um chá pra pequenininha, controlador? Eu quero e vou. Eu sou a Kuka. Eu sou má, perversa e ruim. E vou ficando cada vez pior. Prepare-se, estrupício. Nós vamos entrar em ação. Por favor, delegado. O senhor tem que encontrar essa garota. É uma criatura completamente indefesa. Obrigada, delegado. Olha, eu vou ficar esperando notícias. Obrigada. Se a gente for esperar esse delegado dar notícias, tinha que esperar a vida inteira até ele dar notícias da Tambelina. A Emília tem razão, vovó. Aposto que esse delegado não vai resolver nada. Ele é o cara mais medroso que eu conheço. É. A culpa de tudo isso é minha. Que não dei a devida importância à malandragem desse lazarilho. Eu pensei que ele fosse apenas um pobre coitado, precisando de uma oportunidade. Não se culpe, dona Benta. A senhora agiu com o coração. Se bem que o coração, às vezes, nos prega algumas peças. Como agora. Eu botei na minha casa, na minha própria casa, esse malfeitor aqui no sítio. Ai, não adianta ficar se lamentando, vovó. O que a gente tem que fazer é ir atrás do Sem Vergonha e ele salvar a Tambelina. Não, não, não. Não, de maneira alguma. Vocês não vão sair atrás desse bandido, desse lazarilho, coisa nenhuma. Imagina. Isso é um caso para a polícia resolver. E nós vamos esperar que a polícia tome as devidas providências. Vamos esperar. Esse delegado não vai fazer nada. No galegueiro, Nastácia? Ele se enfiou lá outra vez? Então, dona Benta. Dá pena de ver, senhora, sabe? Aquele matosquela no meio do galinheiro. Ele é cada vez mais sujo de titica. Da cabeça aos pés, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa para tirar ele dali, dona Benta. Tem que tirar o pobre dali. Senão ele vai ficar doente, viu? Vai ficar. É ou não é, Zé? É, Zé Carijó? Zé Carijó, fala para a dona Benta como é que... O... 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 Pancho Sassa? Sim. Conta para a dona Benta... Quer dizer, fala para a rainha desse castelo... Como é que está o seu ano? Fala para ela. Sim, dona Dulcinella. Senhora, minha mãe está no estado lamentável. Eu não sei o que fazer para sacar o delegueiro. Pois eu sei. Muito bem. Eu não sabia que fugiu com o meu poder. É, é, é... Emília, onde é que você vai? Conta para o don Chate sobre o sumiço da cambelina. Vamos, vamos logo, ligeirinho. Que eu não vejo a hora de ficar frio. Que bichos mais feios. Ah, não, não. Vocês de novo na minha cola? Olha, dá licença que agora eu estou em cima da minha hora. Que coincidência. Eu também não vim com o tempo a perder. Eu quero a maçã com uma pequenina para mim. É agora. Depressa! Como disse, Marquesa. Uma jovem donzela foi roubada daqui do castelo? Foi. E não tem ninguém para salvar a coitada. Ah, eu não posso permitir uma barbaridade dessa. Nunca! Eu vim ao mundo, Emília. Para corrigir as injustiças. E defender as donzelas que precisam de ajuda. E é o que eu vou fazer. Ou não me chamo Dom Quixote da Mancha. É isso mesmo. Vamos deixar esse galinho ir para trás. E ir atrás da também. Não. É o sagrado dever de um cabaneiro andante. Estar pronto para defender uma donzela em perigo. E é o que eu vou fazer. Por favor. Sérgio. Sérgio. Finalmente. Finalmente me ama o conteúdo salento do galinheiro. É o fundo do galinheiro de... Sérgio. Vai te dizer as leiras, Sérgio. Isso não condiz com a sua condição de soberano nessa ilha? Você sabe muito bem que eu estava recolhido na maquina da Capela do Castelo. A capela, senhor. A capela deveria estar lendo de Angito, batendo suas acitas em volta de si. Sérgio. Trate de preparar minhas armas imediatamente. Helmo, escudo, tudo. Nós outros vamos atrás de novas aventuras, senhor? Nós outros vamos atrás de novas aventuras, senhorita Marquesa. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta atrás de novas aventuras. É como eu sempre hablo. De preta. Vamos deixar de enrolar. Não há tempo a perder, Sérgio. A donzela está em perigo, precisando da nossa ajuda, precisando ser salvo. Prepare tudo imediatamente, Sérgio, para sairmos logo. Sim, senhor. Eu me vou. Não se preocupe. Eu vou pegar sua espada e seu escudo. Prepare, você não te me vou. Marquina, no capo. Eu me vou. Vamos, senhor. Sérgio. Já que você vai. Eu vou ir comendo atrás de novas aventuras. Eu me chamo Sancho. Sancho. Só peraí. Espera por mim, eu também quero ir. Como é que é, espertinho? Estou esperando. Você vai me entregar a pequenina por bem ou vai levar um chupapo, Sancho? Se eu fosse você, eu não abusava muito da paciência da Pucca Honança, não. Até porque é paciente, é uma virtude que não consta no cérebro dela. Você está me desafiando, o jacaroa burra? É isso? É. Tudo bem. Só um minutinho, dá licença. Só um minutinho. Espera, deixa eu te ver. O que ele vai fazer, Cucaroroza? O que ele está fazendo? Não, eu estou com o Cucaroroza. Ah, você já entendi. Vamos ver. Vamos ver se você é homem, então. Vem. Vem comigo. Vem. Ah, está duvidando, é? Você vai ver se eu sou ou não sou. Cucaroroza! Você é um fôde, Cucaroroza? Você é homem, Cucaroroza? Como eu nunca te confiei, velho? Como eu nunca tinha te confiado disso? Cucaroroza! Que homem é o quê? Eu sou a anta. Homem é sua voz, ouvindo. Eu sou a Cucar, a pior, a mais perversa e ruim das criaturas. E você se prepare para virar uma lombriga assada. Estou morrendo de medo. Ai, que medo. Hoje tem os agitos da galera de Malhação. E agora é o que que vai acontecer de ir? Assim as asinhas funcionassem. A maçã com a pequenininha. É hoje que eu como essa maçã e vou ficar forte. Vou ficar muito pior que a pucuronha. Vou ficar mal. Mal! Vou ficar forte! Já! O refinante lhe aguarda, senhor. Eu vou buscar o escudo. Depressa, Sancho. Temos que partir imediatamente para salvar a pobre Donzelinha. Nós vamos juntos, Don Quixote. No caso, o senhor precisar de um reforço, né? Eu fico muito honrado de contar com a ajuda de vocês, crianças. Depressa, Sancho! Ih, Pedrinho. A vovó proibiu a gente ir atrás do Lazarino, né? Ela disse que é perigoso. Eu é que não vou perder uma aventura de verdade do Don Quixote. Não vou mesmo. E depois, Narizinho, a gente tem que ficar colado nele. Vai que ele apronta mais uma maluquice nas suas e deixa o Lazarino fugir com a Tambelina, hein? Isso mesmo. Narizinho, o negócio é você distrair a Dona Bento. Que ela não desconfiar de nada. Mas, gente, o que eu faço? Diz que o Don Quixote saiu do galinheiro e que a gente foi atrás dele pra trazê-lo de volta. Senhor, aqui está o escudo. Cadê minha cadastro? Por mim! Biscote! Para! Já! Para, Biscote! Para que enfim, né? Devagar também. Vamos andar devagar. Devagar também é perto. Sim! Partamos de uma vez. Uma nobre missão nos aguarda, crianças. E aí, Jacarua? Não vai desistir, não? Você não é padre pra mim, não. Isso é o que você pensa? Eu vou acabar com você e fazer você engolir essa sua língua atrevida. Tô pagando pra ver a sua goste mesmo, tá? É agora. É agora que eu vou engolir a maçã de eco. Um cacho de todos. É contigo com você, Pselininha. É, eu vou engolir a Pselininha também. Aqui é o que eu vou comer dessa maçã... Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar pior do que a cuco horrorosa. Prepare-se, pequenininha. Não! Por favor, gigante e bem-tuso... Não faça isso! Muito muito muito! Ô, a pequenininha apareceu, ela apareceu. Consegue com você saber que eu não vai aprender desse jeito, mas por causa disso. sabendo que eu vou fazer um chá de você hoje, sabia? Um chá? Você tá dizendo que você vai me cozinhar na água pra fazer um chá de mim? Exato, é isso mesmo. A qualquer hora eu admitisse, que fazer um chá de pequenininha, fica forte. Fazer você ficar pior, ficar ruim, ficar péssimo. Pior do que pior de cobra. Mas você tá enganado, sabia? A receita não é essa não, seu bobo. O que faz você ficar ruim, é você comer a maçã onde está pequenininha. É no caso eu. É a maçã só, entendeu? Ah, é? Jura? Mentira, mentira. É claro. Só que pra fazer efeito, você tem que cozinhar a maçã primeiro. Entendeu? Fazer uma compota. Agora você pode ir pra sua casa, levar a maçã e me deixar aqui. Espera aí, mas eu não sei, eu não sei fazer essa compota. Como é que eu faço essa compota? Você tem que me ensinar pra fazer essa compota, pequenininha. Você não pode me abandonar. Não me abandone, por favor. Vamos pra cabelo da culpa horóis? Vamos. Não. Vamos. Ai, sim, as asinhas funcionam massa. E aí, jacaroa, não vai desistir, não? Vai esperar ficar cansadinha pra cair no chão, hein, seu tribofú? Ai, já chega. Cansei mesmo. Só quem vai cair é você. E agora? Toma essa, se engraçadinho. Então, está bom assim ou quer mais, valentão? Tá, tá, tá bom, tá bom. Tá, tá ótimo. Sim, senhora. Esse golpe com o rabo é muito bom, meus parabéns. Esse desmonta qualquer um. É, gostou, é? Então vai ter um peixe. Levanta daí, levanta pra apanhar de novo. Outro desse, não. Olha, pode ficar com a maçã, pode ficar com a menininha, pode ficar com tudo. Eu vou indo. Até lodinho. Então, estuprício. Gostou da lição que eu dei nesse atrevido? Eu não digo sempre que comigo ninguém pode. Eu sou a coca. Tudo que eu quero consigo na marra. Pegue a maçã com a garota e vamos voltar pra caverna, inútil. Ué, pesadelo. Onde você está? Sumiu? A maçã. Ela sumiu. Ah, eu não acredito que estuprício fez isso. Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Vamos aproveitar que a pico horrorosa não está na caverna. E cozinhar logo essa maçã para fazer a composta. Hein, pequenininha, por onde é que eu conheço? Bem, seu dentucinho. Primeiro o senhor tem que me tirar daqui. Porque quem tem que cozinhar é a maçã. A maçã. Tá bom, tá bom, então? Vou pegar algum seu pote, alguma coisa, algum patinho. Ai, eu preciso distrair esse burro. E dar-o fora daqui. É, se você quiser dar uma passeadinha, eu posso preparar a composta pra você. Por que você não vai dar um passeio na floresta, hein? Ah, que gostei muito. Ah, gostei, gostei. Ah, que bonito. Então você vai fazer a composta pra mim, é isso mesmo? Claro, vou sim, pode passear. Então tchau. Tchauzinho, obrigada. Pensando bem? Pensando bem, pequenininha? Eu acho melhor eu ficar por aqui mesmo, entendeu? Você sabe que a pico horrorosa chega? E eu não tô, aí ela põe a composta. Não. Vou eu mesmo ficar aqui fazer essa composta. Eu vou ficar muito bonita. Eu vou ficar terrível. A pico horrorosa vai virar uma branca de neve. A branca de neve, perto de mim. Botou uma piada. A branca de neve vai vir com o chefe. Ai, a pico é malvada. Se vai de piote, o final de piote, eu vou acabar com ele. Eu vou torcer o pescoço dele. E vai ser hoje. Ele vai ver só quando eu chegar em casa. É hoje que eu acabo com aquele inútil. Se ela pensa que tá levando a melhor, tá muito enganada. Eu vou ficar na cola dela. E na hora certa, eu dou o bote. E pego a maçãzinha com a garotinha de volta. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, começar a fazer a composta. E aí, comecei, o que eu faço? Como é que eu faço agora, eu, pequenininha? Ai, estou pensando. Prepare-se para eu acabar com você. Não se põe que eu tenho que pegar a mais alta. O que é que eu faço comércoa? O que é que eu faço? O que aqui? Me anotar na minha vida. O que é que é que eu tenho aqui? E pega daqui. E pega de lá. Cự. Coca-Cola, duty de事 que eu vou roubar você. Como você está, baby você está alto. O que é que eu tenho que me darذucido? Aqui tem que enterrar agora. Quem foi que deu ordem para você roubar a minha maçã e puxar com ela, seu verme? Eu, coroja! O que é isso? Como você pensa uma coisa dessa do seu assistente? O seu fiel assistente, coroja! Eu não roubei a sua maçã! Ah, não roubou? E onde é que ela está? Eu comi, comi. Você quer comer um bolinho de chuva? Ou então uma pipoca assim bem quentinha, estalando na panela? Então acesse o site do sítio. É www.globo.com.br Mas anda rápido, hein? Antes que o rabicó coma tudo. Marmelada de banana, Bananada de goiaba, Goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo.